E aí galera, Vanguard aqui com vocês, e a gente vai estar trazendo pra vocês um tutorial, galera, sobre a parte de energia elétrica do jogo, mais especificamente os conectores, como que eles afetam a iluminação da sua casa, etc, 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 pra ver se a gente tira de uma vez por todas todos os mitos e boatos que tem por trás disso, beleza? Então, eu fiz esse setup aqui, tá? Vocês vão ver ele melhor quando eu acender tudo, deixa eu acender a luz do Bitcoin que vocês vão conseguir ver, que eu coloquei um paredão com uma caralhada de luz, tá? Eu não contei quantas tem, mas com certeza tem mais de 50, e eu montei um setup aqui pra gente mostrar pra vocês o alcance dos conectores, tá certo? Primeiro a gente vai começar com o pilar grande, beleza? Então vamos apagar a luz e eu vou mostrar pra vocês alguns bugs também. Esse interruptor tá ligado por esse fio direto lá, direto nessa sequência de geradores aqui que geram alguma coisa aí perto de 80 de energia, tá? 88, vai ser bem exato. Então vamos ligar. Ih galera, isso aqui é a área que um conector grande afeta, tá certo? Vocês vão ver que ele tá acendendo tudo até quase aqui no final. Vocês vão conseguir ver as luzes que ele não tá acendendo de acordo com a cor, tá? Por exemplo, essa luz aqui tá apagada, essa coluna inteirinha tá apagada e daqui pra cá tá tudo apagado. Ou seja, isso aqui prova também que ele afeta uma esfera, tá certo galera? Tanto que vocês podem ver, ó, que essa luz aqui de baixo, mesmo estando um pouquinho mais perto do que a de cima, tá apagada, tá certo? Então ele afeta uma esfera ao redor dele, esse é o primeiro mito. O segundo mito é o alcance. O terceiro mito é algum bug, tá galera? Esse fio aqui, ó, ele tá ligado nesse conector, nesse interruptor, nesse conector, vou acender a luz pra vocês verem, nesse outro interruptor e aqui em cima. Reparem que tá desligado esse interruptor. Só que se eu vim aqui apagar a luz e ligar, vocês vão ver que ele acendeu a luz aqui fora, tá certo? Isso é um bug do jogo. Beleza galera? Então assim, ó, os resultados anômalos que vocês podem obter é por conta desses bugs. E reparem o seguinte, esse conector aqui não tem energia, só que tá literalmente pulando esse conector aqui, tá certo? Então é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês. Era esse bug. A segunda coisa, galera, vamos desfazer toda essa parte elétrica aqui agora e vamos mostrar o alcance das outras coisas. Pra não ter problema de falar que é alguma outra modificação estranha que eu fiz, eu vou tirar todos esses conectores extras, tá certo? Só pra garantir que não são eles que estão influenciando o resultado. Ok? E ó, vocês já viram que era. Eu tirei um, apagou as luzes. Então assim, ó, eu tô tentando mostrar pra vocês, galera, o tanto que isso aqui é instável, tá certo? Agora, ó, vocês vão ver uma coisa legal, ó. Eu tirei tudo ali, beleza, ele tá acendendo até essa coluna aqui, ó, nessa distância. E agora, vamos ver se eu pego ele e posiciono ele de novo, tá, ó. Eu literalmente, se eu tirar ele daqui, vamos ver agora, ó, eu só tirei e coloquei ele no lugar de novo, ó. Ele não mexeu em nada o alcance. Agora, vamos pegar ele aqui e guardar ele na oficina. Ele apagou tudo, tá certo? Beleza. Então, vamos colocar ele de volta aqui no local. Certo? E vamos ligar ele na energia elétrica. Só que dessa vez, tá, vamos fazer direto, vai. Vamos ligar ele nesse interruptor que tá ligado. E eu descobri esse bug, galera, porque eu tava tentando fazer os três sistemas ao mesmo tempo pra só desligar o interruptor e mostrar pra vocês, ó. Reparem que ele pôs no mesmo lugar. Ou seja, aquele conduíte que tava aqui, tava dando energia. E vamos testar uma coisa agora, ó. A gente vai colocar o conduíte aqui. Se o jogo deixar, bom, pode ser aqui embaixo. Se eu colocar o conduíte certo, ele vai deixar. Reparem, ó, que ele tá dentro da área de influência desse poste. Vamos ver se isso funciona. Tá? Não funciona. Beleza? Agora, se eu vier aqui e conectar um fio nesse poste, ó, ele vai estender a área, certo? E reparem o seguinte, ó, ele acendeu até essa luz aqui, ok? Beleza. E reparem o seguinte, que isso é exatamente o mesmo alcance desse poste. Beleza. Tá? Essa é a primeira coisa que eu queria que vocês olharem. Agora, vamos guardar esse fio. Vamos guardar esse poste, certo? Apagamos todas as luzes. E agora, a gente vai colocar o mesmo conector aqui na ponta, igual tava o poste. E vamos conectar ele no mesmo switch. Beleza? Isso aqui, galera, é o alcance, se eu entrar no lugar certo, que esse poste ilumina. Tá certo? Vocês podem reparar que, ao contrário do outro, ele não acendeu essas luzes de baixo. Por quê? Porque ele é pontual. O outro é uma torre. Mas reparem que o alcance dele, na horizontal, é exatamente igual ao do outro poste. Tá certo? Então, o boato de que os postes têm uma esfera de ação maior, que esses conectores, etc e tal, é literalmente isso, um boato, tá, galera? O lance é que, como eles são uma fonte geradora não pontual, e sim uma barra, dá a impressão de que eles têm. Tá certo? E, é o que eu falei, o jeito que você liga a sua casa tem um alcance limitado, como vocês podem ver. O pessoal tem falado muito no YouTube que, ah, é só pôr um conector na casa e ele dá energia pra casa inteira. Eu espero que tenha ficado bem claro pra vocês que isso não é verdade. Qual que é o jeito, então, de você fazer isso? Você vai pôr um conector na base ali, e aí, galera, vocês vão pegar onde o jogo deixava você pôr o conector, certo? Pode ser aqui embaixo, não tem problema, a gente pode fazer assim, certo? Vamos colocar uma quantidade OK aqui deles, e aí vocês vão ligando fio a fio entre esses conectores, beleza? E vocês vão ver, ó, que você vai passando literalmente energia de um pro outro. Aí você acendeu até essa lâmpada. Beleza? A gente vai ligar o último. E, voilá! Beleza? A gente acendeu a parede inteira. Então, é isso que eu queria mostrar. E eu quero mostrar mais uma última coisa. A gente vai guardar esses conectores aqui agora. Certo? Então, vamos lá. Vamos guardar esse último conector também. Vamos fazer uma ponte. Uma ponte não, desculpa, uma torre. Vou colocar a torre certa. Isso, essa. Pode ser em qualquer... Aliás, eu vou colocá-la bem do lado de cá, pra vocês não falarem que é ela que tá passando energia. Vamos ligar ela nesse conector, no interruptor. Beleza? Ela acendeu aí um monte de luzes pra vocês. Reparem, ó, que ela parou aqui. Por quê? Porque eu afastei ela um pouco da parede. Mais uma vez, provando pra vocês o lance da esfera, tá? Eu posso até colocar um pouco. Reparem que ela tá alinhada com a parede. Beleza? O que eu quero mostrar pra vocês agora é outra coisa. A gente vai vir aqui por trás. E colocar uma torre mais ou menos aqui. Sem estar encostada na parede de novo. E a gente vai ligar nessa torre. Tá muito longe. Não tem problema. Tá, isso é fácil. Vamos de novo. Vai ser até bom que eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Que eu tinha esquecido. Então vamos conectá-la agora, que deve dar alcance. Beleza? Deu. E agora, galera, reparem que mesmo ela estando atrás da parede, sem conexão na parede, ela acendeu as lâmpadas até aqui. Então isso é um outro detalhe pra vocês. Eu já vi algumas construções que o pessoal faz, que pra esconder a fiação da casa, eles literalmente põem paredes duplas na casa. Certo? Eles colocam uma parede, dá um espaço, põe outra e passa a fiação ali por dentro. Pra ficar tudo bonitinho e escondido. Então isso é viável. Tá certo? Como vocês estão vendo, não precisa ter conexão nenhuma. Ele passa. Energia. E a outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é o alcance do fio. Vocês vão lá, ligam o fio no outro, aí vocês vão tirar a torre do chão e vocês vão afastando. Na hora que ela ficar vermelha, é porque você chegou à distância máxima que uma torre pode ficar da outra. Certo? É só você chegar pertinho. Isso aqui é literalmente a distância máxima. Provavelmente vai ser o suficiente pra gente acender tudo aqui, o painel, se eu fiz a conta certa. Beleza, dá certo. Certo, galera? E a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês com esse teste é o seguinte. Que se eu tirar todos os geradores aqui, que é a última coisa que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai desconectar todos esses geradores grandes do gerador pequeno que tá aqui. Beleza? Deixamos só o gerador pequeno. Ou seja, eu tô apenas com 3 de energia conectada nesse interruptor e ele tá acendendo todo esse painel. O que que isso quer dizer pra vocês? Isso, galera, é um outro lance de energia que eu descobri há pouco tempo. Eu achava que cada lâmpada dessa consumia uma unidade de energia. Isso é mentira, tá? Elas não consomem. Elas consomem zero. Só que qual é o ponto? O ponto é o seguinte. Você tem que ter energia no seu assentamento pra elas funcionarem. Prova pra gente, Vanguard? Prova. A gente pode vir aqui na torre. Vamos pegar uma torre que requer energia. Por exemplo, a torre de lança-míssel requer 2 de energia. O que que eu vou fazer? Eu vou construir uma aqui, construir duas aqui e agora eu vou ligar elas nessa rede de energia que as lâmpadas estão. Certo? Só pra mostrar pra vocês. Ok? Reparem que não aconteceu nada. O que que aconteceu? A segunda torre não ligou. Tá certo? Então, o lance das torres que eu tô falando é que as luzes não dependem de energia pra serem ligadas. Certo? Não essas, pelo menos. Se a gente vier aqui desligar o interruptor. Ó, tudo vai apagar. Vamos ligar ele de novo. Tudo deve acender normal. Certo? Então, eu acho que isso aqui é a prova definitiva de que lâmpada não precisa de energia, tá? Elas só precisam estar conectadas na rede elétrica. E o que acontece quando você tenta colocar mais do que o seu power grid e suporte é que ele não liga os itens que precisam de energia, mas isso não afeta a torre. Ou seja, se a sua lâmpada não tá acendendo por algum motivo, provavelmente é porque ela tá longe de um pylon. E reparem o seguinte, que eu mostrei pra vocês que esse sistema é meio bugado, tá galera? Então, toma cuidado na hora que vocês vão fazer o sistema de energia de vocês pra verificar se não é algum bug que tá acontecendo aí porque a lâmpada não tá acendendo. Se você estiver colocando vários terminais perto das lâmpadas, conectou eles a alguma coisa ligada e essas lâmpadas não acenderam, é porque tem alguma coisa errada. O último detalhe que eu queria falar pra vocês é que tem um tipo de lâmpada que depende de energia, certo? Que é essa daqui. Tem que eu achar ela. Não, não é isso. Tá, é aqui. Então, ela nem tá no painel de lâmpada. Beleza, é até melhor. Que é aquela lâmpada de parede, tá galera? Que vocês colocam pra acender alguma coisa. Mas ela precisa de energia. Eu nem sei em que menu que ela tá, porque eu não programei pra fazer isso. Então, é só você ver. Como é que você sabe se alguma coisa precisa de energia ou não? É bem simples. Você vai vir no item e olha, se tiver um símbolo de um raiozinho e um número do lado, ele precisa de energia. Se ele tiver só o número do raiozinho, ele só precisa estar ligado na rede elétrica pra funcionar. Tá certo? Independente se você tá com a energia no vermelho, que é o meu caso, que eu deixei de propósito, ou não. Beleza, galera? Então, eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês, que tenha tirado qualquer dúvida que vocês têm sobre esse sistema de energia do jogo. Beleza, galera? Então, obrigado por terem assistido e até o próximo tutorial de Fallout 4 do canal, galera. Aquele abraço.